Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Kelly. E eu, Daniel. E hoje nós estamos acompanhados. Nós temos a minha irmã Natália e o meu cunhado Jandir. O nosso passeio de hoje vai ser visitar um dos viadutos, na realidade um não, o maior viaduto da América Latina, que é o Viaduto 13. Então nos acompanhem nesta viagem de hoje. O Viaduto 13 fica a mais ou menos uns 175 quilômetros de Porto Alegre e ele está localizado em Vespasiano Correia. Mas antes, a gente vai chegar em Mussum, que é uma cidadezinha do lado, que é por onde passa a estradinha que chega até o Viaduto 13. Chegamos aqui agora, onde vai ser o ponto de partida da aventura. Aqui é a cidade de Mussum. Ela é mais conhecida pelas princesas das pontes. E logo aqui no centro já da cidade a gente vê por quê. Olha só! A ferrovia passa aqui tudo por cima da cidade. Depois a gente vai ir até ali para mostrar. Ali ela passa por cima do rio Taquari. Nós estamos aqui agora, em cima da ponte que faz divisas entre as cidades de Mussum e Rocasales. E esse aqui é o rio Taquari. E ali em cima é onde passa a ferrovia do trigo. Agora a gente está aqui na estradinha que leva até o Viaduto 13. Ali de onde a gente saiu de Mussum, ali no centro, até o Viaduto 13 dá em média uns 18 km. E a estrada toda, ela é de chão. Mas você vai pegar um pedacinho de Paralepípedo. Mas a estrada até agora não está ruim. Está até que está boa. Todo o caminho a gente vai vendo ali na rua. Mostra lá, Kelly. Os viadutos. E já vão circundando os morros aí. A gente parou aqui um pouquinho antes. Porque a gente está indo ali numa... Pinguela? Disseram que era pinguela. Eu não sei como é o nome daquilo. Pode ser ponte pêncil para alguns, mas... Eu não sei. Eu tenho medo dessas coisas. Eu sou meio cagada para isso. É uma ponte de madeira por corda. Ou cabo de aço. Aqui o nome, olha. Não sei se vai dar para ver. Pinguela do Rio Guaporé. Chegamos, então, ao viaduto 13. Vou mostrar para vocês, gente. É muito alto. Muito, muito alto. Olha isso. Você nem consegue quase colocar na câmera. De tão alto que é. Você não tem noção da altura. É 143 metros de altura. O que vocês acharam, gente? E aí, Natália? Vai subir lá em cima ou não? Não. Não? Tem gente lá em cima. Não vai dar para filmar, né? Mas é muito alto mesmo. E aí, Natália? E aí, Natália? E aí, Natália? aqui até tem alguns lugares que no meio do caminho você pode parar para comer mas eu acho que tem que marcar o restaurante se eu não estou enganada ainda eles até tem um camping aqui embaixo eu não sei dizer ainda depois a gente vai tentar ver mais algumas informações do campo mas como sempre né aqui ó venham preparado trago seu sanduichinho de casa ó a gente já tem até uma térmica ali no porta-mala tudo prontinho além de economizar não perde muito tempo também parando para almoçar em alguns restaurantes fica a dica 143 metros de altura se eu não me engano ele tem 500 e poucos metros de extensão é o segundo maior da américa latina e é muito grande muito alto e agora a gente vai pegar o carro e vai subir e vão conseguir chegar até lá em cima dele e pegar uma imagem lá de cima e a dica se você tá de carro tem uma estradinha bem do lado aqui tenta ir por ela para não precisar fazer esse percurso a pé porque vai uma subidinha bem ruim ali de a pé é danado mas de carro é bem de boa e e aí 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 olha aí gente lá embaixo passou rio guaporé lá onde a gente estava antes comendo é alto bichinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui já vai começar a céu muitos muitos self pessoal talvez eu não fique olhando direto para vocês porque eu tô cuidando para caminhar aqui mas assim e aí e eu tenho muito medo de altura e aqui é tranquilo para você que tem medo de altura pode vir que é tranquilo e aqui se o trem vinha você tem que subir aqui ai será que eu consigo com muito medo que eu tenho e aí aqui você vai esperar ele passar vai estar louco olha a altura disso e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Agora a gente acabou de atravessar ali o viaduto 13. Ali é bem tranquilo, ele tem barreira do lado, ele é bem largo, sem medo. Agora a gente vai tentar chegar até o 12 e depois até o 11. O 11, ele só é nas madeirinhas assim, ó. Só nessas aqui, ó. Não tem nada dos lados. É vazado. É vazado. Vamos ver se a gente vai ter coragem de entrar um pouquinho nele. A ferrovia aqui do trigo, ela tem mais ou menos 152 quilômetros de extensão. E tem um trecho que o pessoal gosta de vir fazer trekking aqui. Eles saem de Mussum e vão até Guaporé. Ou de Guaporé até Mussum. Dá mais ou menos uns 70 quilômetros, se não me engano. E isso aí eles fazem em dois, três dias. Acampam às vezes do lado do trilho mesmo. Ou tem alguns lugares que tem camping. Ali no 13 é um lugar, ali tem um campinzinho. Dois até. Dois até. E a gente sabe que no viaduto Pesseguinho, que é bem mais pra frente, que já tá em dois lajeados, lá também tem um campinzinho bem legal. Então, muita gente vem aqui fazer isso aí. E quem fica lá no do Pesseguinho, eles já aproveitam e fazem o do Pesseguinho e o Mula Preta, que é mais pra frente, que é um dos viadutos vazados mais altos e mais extensos, mais extensos eu acho também, né? Eu acho. Que eu não vou conhecer, porque eu tenho medo de altura, né? Nós vamos ver se agora no 11 ela vai ter coragem, pelo menos, de botar o primeiro pé nas madeirinhas ali. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui na Ferrovia do Trigo, ao longo dela, existem 26 pontes e viadutos. E 34 túneis. Então, é bem legal de vir, conhecer. Aqui agora a gente tá passando num lugar que eles não abriram um túnel. A gente vê que eles quebraram toda a pedra, ó. A gente vê as marcações ali, onde é que provavelmente botaram dinamite pra dinamitar aqui e daí fazer a ferrovia. A gente chegou o viaduto 12 agora. E é bem legal também. Ele forma uma curvinha. E lá na frente tem um túnel. Que a gente vai entrar pra chegar no 11. O 11 sim, que é vazado. Aqui a vista dele lá embaixo. Como eu disse antes, o rio vai acompanhando toda a ferrovia. Tudo isso construído pelo exército. Nossa, quanto trabalho eles tiveram pra fazer isso tudo. Eu vi uns videozinhos esses dias na internet deles construindo a ferrovia. Nossa, porque se parar pra analisar, foi há mais de 50 anos atrás. Então, a tecnologia, os equipamentos, o maquinário, todo agora é diferente do que antigamente, né? Então, deve ter dado muito trabalho pra fazer. Mas, ficou muito legal. Bem bonito. E hoje em dia, até que o trem só passa, eu acho que na parte da noite. Por isso que é muito visitado durante o dia. O pessoal vem pra cá e vem passear, conhecer os trilhos, ver as paisagens. Porque é tudo no meio rural aqui, né? Então, verde, mato, água, é o que não falta. Aqui estamos entrando no túnel. E isso, depois do doce. Ele vai dar acesso no onze, como eu disse antes, é vazado. Esse aqui dá pra ver luz no fim do túnel. Mas tem muitos túneis aqui que tu não enxerga. Então, o bom também é trazer uma lanterna, né? Ai, agora o medo já começa a bater. As perninhas já começam a tremer. E aí, a de vocês, como é que tá? Eu quero ver quem é que vai ser o corajoso de subir ali, né? Que agora é vazado. Aqui ficou os medrosos. O Daniel foi o único que conseguiu ir lá no meio. Tá voando o drone lá em cima. Mas eu vou tentar ir aqui na viradinha só pra vocês terem uma noção. Ixi, Maria. Não sei se vai dar pra ver a fundura. Mas é alto também. Olha só como é que começa aqui. Ele é todo vazado. Então, a dica é não olha muito pra baixo e vai olhando só pro próximo pauzinho que tem que pisar em cima. Não olha muito pra baixo. Que se parar e começar a olhar pra baixo, dá ruim. E eu acho que, se eu não me engano, ele tem 254 metros de comprimento. E olha só. Agora eu cheguei num ponto aqui. Não é o meio. Tá longe do meio. Mas já começa a dar um nervoso. Eu vou dar uma girada aqui pra vocês verem. Nem perto do meio. A galera ficou lá. Não sei se por causa da sombra vai dar pra ver. E é alto. Cuidado pra não cair a câmera lá embaixo. Olha a altura. Muito alto. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente passou um túnel, caminhou um pouco, tinha mais outro túnel. Nossa, esse túnel não tem visão nem do início nem do final. A gente quase desistiu porque não via a luz no fim do túnel. Mas finalmente a gente chegou. Ali tá o Daniel procurando onde é que tá a cascata garganta. É a garganta do diabo aqui? Tem uns rapazes que estavam fazendo trekking aqui. Eles falaram que tem que entrar naquele túnel e daqui uns 10 minutinhos a gente vai chegar nela. Bom, então vamos à cata da cascata agora. Depois de caminhar uma boa parte por trilhos, túneis, a gente chegou aqui na cascata garganta do diabo. Um lugar bem diferente. A água vem pela cascata e entra e desce num buraco e a gente não vê mais. Ela só entra ali e some. Depois eu vou deixar mais ou menos quanto tempo a gente levou pra chegar até aqui e quanta de distância tem. Mas tem um dos túneis, que nem a Kelly falou, que eu acho que tem mais de um quilômetro. Tem que trazer uma lanterna e vir com roupa adequada. Porque vai e tem que caminhar. Galera, e aqui embaixo do Biaduto 3 a gente vai terminar mais um vídeo. Apresentou esse lugar aí incrível pra vocês. Isso aí, depois de passar o dia inteiro aqui, a gente caminhou uns 12 quilômetros. Conhecemos mais que um viaduto, entramos mais que um túnel também. Uns bem longos. É, bem escuro. Não esqueça de trazer essa lanterna se você quer pra cá. Muito importante. Então a gente vai encerrando esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva-se no nosso canal. Curte, compartilha. Pra gente poder estar mostrando mais lugares sempre pra vocês. Isso aí, passeando quem sabe onde é que vai ser o nosso próximo destino, né? Não sabemos. Então aguarde o próximo vídeo. Valeu. Tchau.